O SP Produz é uma iniciativa do Governo de São Paulo, que vai transformar o desenvolvimento econômico regional. Uma cadeia produtiva local, CPL, é uma rede de agentes de um mesmo setor, unidos para cooperar e crescer juntos. Sob uma governança comum, colaboram entre si com entidades públicas e privadas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local da sua região. O Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais, SP Produz, estimula e fortalece as CPLs, promovendo a descentralização do desenvolvimento produtivo e a redução das desigualdades regionais. As CPLs reconhecidas recebem apoio técnico para aprimorar e fortalecer suas atividades e, dependendo do grau de maturidade, podem participar de editais de fomento para obter recursos para seus projetos de desenvolvimento. À medida que a CPL avança de nível, ela ganha acesso a novos benefícios. Os níveis de maturidade das CPLs são Aglomerado Produtivo CPL em Desenvolvimento CPL Consolidada E CPL Madura Formar uma CPL traz inúmeros benefícios Acesso a novos mercados Redução de custos Aumento da eficiência operacional E oportunidades de inovação Pertencer a uma comunidade empresarial forte contribui para o crescimento dos negócios e da economia regional A participação no SP Produz é simples e acessível Basta seguir as etapas do edital de reconhecimento que ocorrem de forma totalmente virtual por meio da plataforma SP Produz Faça parte do programa Vamos juntos fortalecer nossas cadeias produtivas e construir um futuro mais próspero para todos Saiba mais em www.spproduz.sp.gov.br